Olá pessoal, estamos aqui na cidade de Petrolina, Pernambuco, linda cidade, cidade enorme, é a maior cidade do interior de Pernambuco, Petrolina, muito bonita, e aqui a gente veio visitar um grande cidadão, um grande artesão, um cara que está se destacando pelos lindos trabalhos que ele realmente constrói, é o nosso amigo Cícero da Silva Rodrigues, que talvez, falando isso, nem muita gente vai conhecer, agora se a gente falar do artesão Cícero Rodrigues, muita gente conhece, eu mesmo particularmente conheço ele com o Cicinho, né, que a gente teve o prazer de se conhecer em Jatobá, e hoje ele mora aqui em Petrolina, e agora vamos mostrar, vamos emoldurar a história de Cicinho no nosso quadro Emoldurando História. Cicinho, seja bem-vindo ao nosso quadro Emoldurando História. Opa, prazer, alegria de ter recebido você aqui, né, e lhe rever também. Tá certo, obrigado. Bom, gente, então, como a gente é de prática no nosso quadro, a gente pediu pra pessoa se apresentar, contar a sua história quando o ano iniciou, pra você dizer onde é que você é, você nasceu onde. Eu nasci em Oricuri, né, perto aqui de Petrolina, e aos quatro anos de idade aí, devido a, como todos foram pra lá, né, a construção da hidrelétrica, né, de Itaparica, meu pai levou a gente pra Jatobá, né, antiga cidade livre ainda, e lá eu cheguei aos quatro anos. E lá eu me considero, né, que ali onde eu me criei, onde fiz amizades, todo conhecimento, onde eu estudei, né, na escola estadual, escola de Jatobá, né, que era de Jatobá, gerida ainda pelas festas, e lá a gente foi crescendo e conhecendo e se alimentando também da cultura, sem nem saber o que era cultura, né, a gente lá via as coisas que a gente via, as festas de igrejas, aquelas festas que ocorriam naquele tempo, né, de São Vão e tudo, era bom, e a gente foi conhecendo o que é um forró, um trio Pé de Serra, né, hoje eu faço muito trio Pé de Serra, uma banda de pífano que a gente via, não, não toco, mas faço as bandas representando o trio Pé de Serra, né, que a gente via muito naqueles forró, que era uma atração, né, e foi, depois disso foi, foi, e chegou as discotecas, aquele negócio todo. E o estilizado, né. Estilizado, é, mas naquele tempo era forró, era ruim, né, a gente ia, né, e foi assim, fui criando, estudando, né, e a gente foi criado na antiga cidade livre, né. Muito bem, bom, é como o pessoal, ele realmente, né, fez a explanação perfeita, contando todo o início. Agora eu quero que você me conte o início também pela arte, né, o artesanato, né, na madeira, esculpido na madeira, você hoje é um exímio transformador de bagulho em arte, não é verdade? Então, eu queria que você dissesse para os nossos, né, nossos telespectadores, como foi que você teve esse gosto, né, de seguir em frente e sair. Eu costumo sempre dizer que, é, da nossa época, menino criado ali nos anos 80, né, você que é um grande artesão, um artista pastor, você sabe muito bem que, é, é, já tomar a cidade livre era muito difícil naquela época, e menino por natureza tinha que ser artesão, porque nós confeccionava nossos carrinhos, nossos brinquedos, né, naquele tempinho, era tudo a gente que fazia, ninguém tinha dinheiro para comprar, até bola nós chegamos a fazer, né, então era, por natureza nós éramos artesão. Eu já, já me identifiquei mais, porque meu pai, ele, nos anos 70, ele era mamulengueiro, né, ele trabalhava com mamulengo, né, teatro de boneca, aquele negócio ele tentou, mas não deu certo muito, porque já, na época que chegamos em Jatabá, já estava perdendo espaço para o cinema, para outras coisas, né, mas aí, já tem esse, né, esse conhecimento de como manuzé, é, é, uma, informar uma coisa, né, apesar quando eu comecei isso aí com uma serra e uma faca, né, é, e aí a gente fazia nessa época, mas eu só fui despertar mesmo para o artesanato aos meus 30 anos de idade, né, porque eu, é, o que eu vi que era desperdício, que era galho de árvore, é, eu comecei a transformar em peças, né, eu parti para o Goiabeira, que é a armadeira mais dura, né, que a gente tinha na época, e eu parti por aí, né, eu, é, tanto que eu, aos meus alunos, quando eu pego alguns alunos, eu, eu digo a ele que eu, ele, ele, ele passa, passa desse princípio, pega um galho e fica observando o que aquele galho parece, que ali já é um meio caminho andado, né, ele vai, ali vai sair um, uma cava, um bode, uma pessoa, um cenário ali, ele vai ver, nem que ele passa o dia todinho visualizando aquele galho, mas ali já é um princípio, né, então eu comecei daí, né, começava a ver a, a, não sei se era uma maluquice na época, né, mas eu começava a ver um jangadeiro num galho de pau, eu começava a ver um homem da roça carregando enxada, um tocador de pandeiro, né, tudo num galho, e aí comecei a fazer, né, aí partiu dessa aí, foi aí onde foi o estalo, né, aí foi o, como dizem você, o bisu foi daí. É, muito bem, gente, vocês estão vendo o show que esse cara vai dar aqui, né, de tanta explanação, de tanta coisa bonita que ele vai falar, então vamos curtir, comentar, compartilhar e vamos se inscrever no nosso canal, a gente precisa do apoio, esse apoio de todos, né, pra que a gente continue crescendo, não é verdade, Zezinho? É verdade, né. Bom, então, você tá contando a história a respeito dos seus trabalhos, eu sei que são muitos, acho que você não tem nem noção da quantidade de centenas ou de milhares que você já fez, né, mas você pode também, você calcular aí mais ou menos, e eu queria fazer um desafio a você, pra você me dizer, assim, dentro de tantos trabalhos, que logicamente todos nós que somos artesãos, a gente sabe aquilo que a gente gostou mais, já que o que não gostou faz muito mais do que o normal, né, eu, eu vou fazer um trabalho meu, eu passo dois meses, três meses, né, você, dentro de três meses, você faz cem, né, então, são diferentes, então, mas vocês podem dizer, assim, aqueles que você mais gostou que você fez? Olha, assim, eu, nesses mais de vinte anos, né, que eu, eu só terei férias duas vezes nesse período, porque, quando eu comecei, né, eu pensei, não, daqui a dois anos, isso aí vai acabar, isso é um, é um momento, depois, hoje, depois de vinte anos, aí aumenta, cada ano que passa, é como uma criança que acorda doido pra brincar com um brinquedo ali, e dorme doido, já pensando o que eu vou fazer no outro dia, já, é dessa forma, então, eu, 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 eu tirei férias, como eu disse, uma vez, porque eu me acidentei, e passei um período sem poder trabalhar, e outro período foi quando minha mãe faleceu, então, aí, eu passei um tempo sem trabalhar, mas, desses vinte e tantos anos pra cá, é todo dia, todo dia, às vezes, é de sábado a domingo, período de feira, então, não tem um número, assim, de quantas peças eu faço, né, eu, 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 eu costumo dizer, e, tem uma, tem uma frase que eu não sei, o pessoal disse que é de Picasso, aí eu pego carona também, mas nunca pesquisei pra saber, né, que, que realmente é dele, né, mas, sempre me disse que o difícil é fazer o simples, então, eu comecei tentando fazer as peças mais que eu achava que fosse, aquelas peças bem complexas, tipo Luiz Gonzaga, tipo, é, 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 sempre como faz Lampião, e eu quero procurar detalhes, detalhes e detalhes, então, foi quando surgiu os galhos, que eu já, já trabalhava, que foi uma peça que me deu meu sustento, me deu minha bolacha mesmo, que é aquela peça que vendeu mais, então, eu digo, o mais simples que eu achava, é, que é as peças que hoje eu consigo vender mais, então, eu consigo, às vezes, fazer duas, três peças por dia, então, tem um nome exato, aí, é, quer dizer que é muito mais de 20 mil peças aí, porque é muito, muitas peças por dia, e muitas vezes, eu consigo fazer, que é um, bailarinas, cachorro, pássaro, eu sei que eu trabalho muito em cima desse cenário, sertanejo, né, do que a gente viveu, também viu, os pássaros da patinha que estão na minha mente, então, é muita, muita peça, então, as peças, assim, que eu considero hoje, são peças, umas peças que eu fiz para a França, né, que era até para um festival de cinema, essa aí foi a peça que, para mim, foi a, sem dúvida, né, as melhores peças, porque foram para fora, foram as primeiras, né, e lá para cá, tem um pavão que eu levo para a Fenear, que também é muito destaque, né, um pavão todo feito em galho, né, e a bodega, que era uma representação do meu pai, que é uma bodega em Oricuri, coisa que, para mim, eu acho, não sei se é, mas na mente era aquilo, então, essa peça, eu vendi bastante, essa bodega do interior, que é aquela que leva aquele negócio, o queroseno, que até o queroseno fica forte, porque vendia de mercado, de pouquinho, fica aquele cheiro forte na minha mente, até eu sinto, quando eu falo do queroseno, porque ele vendia de mercado, como dizia ele, né, então, ele vendia tudo isso, aquelas coisas que tinham a bodega antiga, né, a balança, aquele negócio todo. Muito bem. É, não, aí eu ia fazer outra pergunta, você já falou aí, uma homenagem da França, né, eu ia perguntar exatamente as peças, assim, que você acha que você mais gostou, e as que você vendeu, que se destacou, né, que às vezes, uma que alguém se interessa na venda, não é aquela que você achou mais interessante, não é verdade? Aí, poderia ser, se tiver alguma aí, você sinta, né, que realmente, teve essa na França, se teve mais alguma, assim, com você? Sim, aí... Não, assim, uma peça que você chegou a vender, né, e alguém admira, mas, rapaz, essa peça aqui é espetacular, que não estava naquele hall das que você achava mais interessante, tá entendendo? Olha, eu fiz um Reginaldo Rossi, no ano que ele morreu, né, e até tem uma história interessante, que a gente é um pouco fantasioso, a gente vive num mundo de uma ilusão boa, que é a arte, né, mas que a gente vive nesse mundo, eu viajo para vários, eu vou fazer uma coisa, eu pesquiso, eu fiz um Luiz Gonzaga, eu pesquisei, aí fui se mandar uma pesquisa, porque ele tinha um olho cego, e assim eu vou, fiz uma Cleópatra, aí fui naquela história do hospital, o meu todinho, para fazer a Cleópatra, né, a mesma coisa foi o Reginaldo Rossi, né, aí eu viajo, eu fiz, eu estava passando no período de São João, que ele tinha falecido há pouco tempo, e tinha um rapaz queimando uma tora de madeira, né, numa fogueira de São João, e eu estava até sem dinheiro, cheguei, passei, aí troquei numa bicicleta que eu estava montado, estava, trocou na hora, né, tirou, quando ele arrastou a madeira, a parte queimada em si, não via a cabeça, não sei, porque era muito recente, estava com o Reginaldo, eu via muito, né, aí estava queimado, eu via a cabeça dele ali, já, pronto, até tanto que eu nem cortei a parte queimada, eu fiz o cabelo dele ali, de lá para cá eu esculpei, então eu levei para Recife, lá era muita gente em cima, e aquilo, eu estava expondo esse ano no Sebrae, aí o pessoal passava a tirar foto aqui, o negócio todo, não sei, e eu estipulei um preço lá, mas não vendia, mas o povo tudo em cima, né, e eu, rapaz, uma peça de destaque, o pessoal todo, e eu não vendia essa peça, eu voltei com ela, eu achava que em Recife, o pessoal, por conhecer o Reginaldo Rossi, eu ia vender essa peça, porém, vendi para um cara de Salvador, e vim trazer nada para cá, vendi para um pessoal de Salvador, então essa é assim, uma história, a história está em cima dessa peça, para mim, ela foi uma das peças melhores do que eu fiz, né, porque ficou parecendo a fisionomia com ele e tudo, né, e o momento também. Aí você, com tanto trabalho, com tanta coisa, né, bonita, você, com certeza você já participou, se você pudesse citar alguns, não sei, eu podia citar até tudo, mas pode ser também muitos, de reportagem aí, de rádio, de TV e tal, já teve alguém lhe visitando aqui? Bom, está aqui, sempre vem, né, já teve um ano aqui que eu dava entrevista três vezes, a TV local, né, no caso, a TV local daqui é Grande Rio, né, quando eu vou para Recife, já é SBT, né, repetidoras lá, e Bandeirantes. E recentemente eu fiz um documentário que vai sair na Bandeirantes, né, em breve esse documentário sai na Bandeirantes. E teve um programa de rádio aqui, o programa Vinícius Santana, que me homenageou, né, um programa que é contando histórias, né, como eu já estou aqui há quase 15 anos, né, como eu mostrei meu trabalho, como se destacou, né, então hoje é assim, meu nome é mais conhecido do que eu, que é o que importa no meu trabalho, né, é tanto que eu estava uma outra vez no stand ali trabalhando, chegou uma mulher, pegou uma peça minha e, eita, uma peça de Cícero Rodrigues, até eu me espantei, porque eu não, a gente não acha que, né, por isso que eu considero uma tesão, o que tem que aparecer da gente é o trabalho, o trabalho tem que, onde chegar, ter a minha identidade, vai chegar e dizer, esse pastor era de Cícero, porque sem ele saber nem quem eu sou, né, porque ele vai conhecer os traços, né, então essa mulher pegou minha peça, disse uma peça de Cícero Rodrigues, aí eu cheguei para se amostrar, para explicar a ela como era a peça, só que ela não deu nem uma azadeira, ela achou que eu era um funcionário de Cícero Rodrigues, e foi-se embora. Está vendo, gente? Vamos curtir, comentar, compartilhar, e vamos se inscrever no canal, né? Cicinho, aí veja bem, aí você já citou aí alguma coisa, mas eu queria que você citasse assim, essas peças são mesmo importantes é numa exposição, né? Você já participou de quantas exposições? Fica à vontade com você falar, porque aí eu sei que você já deve ter participado de várias, né? Já, aqui mesmo, aqui tem uma feia em carta, né, ocorreu uma feia em carta, que era uma feira muito boa mesmo, foi aí um divisor de água, onde eu apareci para a Petrolina, né? A primeira feia em carta, que eu me inscrevi, que ali num cantinho meio imprensado, aí ninguém sabia quem era, né? E levei uns trabalhos e aí se destacou. Daí onde eu comecei a clientela, o pessoal mostrando meu trabalho e outros, né? A primeira feia em carta, teve sete edições da feia em carta. Quer dizer, eu participei de três, sempre evoluindo, né? E daí hoje a dona lá que faz o evento, ela já me convida para ficar escupindo na frente. No início eu quase que não conseguia entrar, porque eu tive que me inscrever, passar meu produto aqui. Hoje ela já me convida, né? Acabou porque teve uma reforma aí, está tendo uma reforma no centro de convenções, né? Acabou. Aí daí foi o divisor, porque daí eu parti para a Feneart. Hoje já são 11 Feneart, né? Eu participei, aliás, da 11ª esse ano, já estou contando nesse ano, eu participei de 10, né? 10 Feneart. Lá pronto, lá eu apareci para o Brasil, já e para fora, né? Então hoje eu posso, eu tenho peça na Alemanha, né? E o pessoal, eu tenho peça em Portugal, peça na Itália, né? Peças agora, recentemente, que eu conheci clientela que eu fiz na Feneart, que foi para os Estados Unidos. Está lá numa sala bem importante nos Estados Unidos, né? E sempre tendo mais encomendas, Brasil, Brasil. Hoje os lojistas, eu digo, eu sou artesão, eu faço uma coisa que eu amo fazer, né? Eu não quero enricar, não enrico porque a gente trabalha com as mãos, né? Produz só aquilo necessário para... Mas é uma coisa que eu acordo todo dia amando aquilo que eu faço, né? É doido para fazer. É uma ideia nova. Uma ideia nova, tem um negócio surgiu, eu vou dormir, quase eu não durmo pensando, eu tenho que chegar lá e... Às vezes, quando eu chego aqui, eu não compro, mas estou dormindo pensando naquilo, né? Muita coisa sai do sonho, sai da... É como estou, como compositor, como todos que trabalham no ramo da arte, né? E independente se eu vou vender ou não. Aí meu curador muitas vezes é o povo, eu costumo dizer, eu sou, eu não aceito, né? Hoje eu não aceito crítica, aí eu quero dizer, esse cara é arrogante, não aceito, porque crítica para mim sempre vai ser crítica. Não é ter negócio que não... Eu não aceito. Minha maior crítica é o meu público, é o meu público que vai gostar da peça, vai chegar lá, tem peça que eu digo, essa peça vai ser estouro. Chega lá, não é. Já tem peça que eu quase não queria levar. Minha mulher é curadora, ela diz, leva essa peça, não vou levar isso feio, nada. Chega lá até se destaca vendo rápido, né? Então é por isso que eu não aceito crítica, né? Que sabe que muitos, você conta a história até que, de Charles Chape, que ele participou de um concurso, né? Que ele foi sessão dele mesmo e ele ficou enviado no lugar. Então eu não aceito crítica do público por isso, né? Eu quero mostrar, o público vai ser meu crítico, vai mostrar ali, vai gostar. Mas aí a gente começou, eu fiz uma pergunta para você, agora que eu estou lembrado. E você começou a contar uma história interessante, do menino da época da gente, que era artesão por natureza, mas aí eu queria que você realmente contasse, que eu lhe conheço de tempo, eu conheço a história de Cicinho desde o início, mas vamos dizer, você começou a trabalhar com arte lá em Jatobá, não foi isso? Não foi, foi lá em Jatobá. Aí você não contou essa história, essa parte de lá e a daqui, não é verdade? É verdade. Então fica voltado aí. Eu fiquei fugindo do assunto. É, escapou, né? Jatobá, eu comecei a escupir, eu passei um ano, eu escondi as minhas peças, né? Porque eu tinha vergonha ainda, não tinha que mostrar, não sabia se seria uma coisa boa, era um trabalho diferente, né? Com galho de árvore. E eu não fiquei ali escondendo. Foi quando eu, o próprio professor Aldo, que é meu amigo de infância, e sempre esteve junto comigo, foi que comprou umas primeiras. Depois, o Jatobá começou a mostrar o meu trabalho, né? Com a professora Jatobá começou a mostrar o meu trabalho nas escolas, e comprar também. E aí eu trabalhava com tudo, reaproveitava coco, reaproveitava o que eu tinha lá, fui reaproveitando, né? De Guarabeira. E aí, eu, eu, eu estou diante da pessoa que começou a, que sempre ligou para a arte, que é você, né? Começou a fazer umas exposições, né? E me convidou. Aí eu sei, não estou diante, né? É muito interessante aquela. E na época que o pessoal, que... É espocultural. É, não era voltado para, 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 para a cultura, né? A Jatobá nunca foi, até com muita cidade do interior, né? E você fazia, tem aquele esforço de fazer aquelas exposições, de a gente ficar lá, mostrando trabalho, esculpindo, coisa que a gente está vendo, de própria cidade, não sabia que eu trabalhava com isso. Você foi o que mostrou o meu trabalho ali e de outras pessoas. Marcel, que é um cara, Que era, tem uma história fantástica na arte. Marcel, aquele pessoal do Camaratu, que era, grande coisa de festaria, de chapéu e coisa, e do brejo, o pessoal que trabalhava com pote, com cerâmica, né? E você mostrou aquele trabalho ali. Pena não ter, né? Assim, alguém que... É, não ter um apoio, um apoio grande para divulgar esse trabalho e hoje Jatobá é à vontade, né? A gente tinha... E que é como aqui também, muitos que acham que a cultura, o próprio artesanato, não traz benefícios para a cidade, né? Hoje o prefeito que está hoje lá, Diga-se de passagem, ele está dando apoio, né? Muito bom, né? Mas, como não teve a base que foi feita naquela época, não se foi tentada, acabou tudo, né? Aí tem que começar tudo de novo, né? E daqui que venha se estabelecer, vai demorar muito tempo, né? Mas aí você veio aqui para a Petrolina por conta disso ou por conta de conveniência da família? Então, aí eu... Na época eu trabalhava, como vigilante, né? Prestava serviço para a festa, né? E trabalhar na arte, né? Só que não via assim o campo, como nós mesmos falamos, né? Não tinha esse que você abria, a gente fazia expulsão, mas depois, sabe, coisa foi mudando, né? E a gente não tinha um espaço. E eu queria viver da arte, que até muitos diziam, não, rapaz, tu é doido, vai deixar teu emprego para ver com esses gás de pau lá em Petrolina. E eu vi Petrolina como um lugar, né? Eu vi muito falar em arte aqui, eu vi como que ia ser... Ia abrir as portas para mim, né? eu... É tanto que eu vim, eu trouxe a família para cá, aluguei uma casa, e eles ficaram aqui e a firma não me dispensou lá. Eu trabalhava 15 dias lá, passava 15 dias aqui, 15 dias lá, 15 aqui. Aí foi quando eu conheci aqui uma pessoa de um restaurante, começou a encomendar peças, viu as peças, encomendar, botava no restaurante dela e ela revendia para mim. Aí, eu cheguei em julho de 2010, quando foi em dezembro, me dispensaram. Aí eu vim de vez. Aí pronto, aí aqui eu fui começar, um recomeço, mostrando meu trabalho, esse restaurante me ajudou muito, porque eu ia mostrar as minhas peças. Então, o pessoal já ia, já ia me procurar, né? E aí foi quando eu comecei a expor, em casa mesmo, mostrando, e ali tendo sustento, tanto que, aí pronto, saí de empresa lá para cá, não procurei empresa, isso é pela minha arte. Coisa que eu acreditei, acreditei que eu ia viver disso aqui. E ainda estou vivendo aqui, disso aqui ainda, né? Então foi assim que começou, aí daí foi onde surgiu as feiras. É, não, mas aí as feiras, você... Pronto, aí aí o Fene Arte, como eu disse, Fene Arte, eu participo da Fene Hall, já sou convidado lá para um... Essa Fene Hall, onde é? É, é no Classic Hall em Olinda. Em Olinda. Em Olinda, eu tenho oito anos que eu participo dela, ela me convidou, aí eu entro num hall de mestres, eu fico lá trabalhando ao vivo, e são dez dias de evento, né? E eu fico já, sou convidado para esse evento. Aí de lá eu já coloquei vários colegas lá, né? Nesse evento lá. Eu chamo e tal, e uns desistem, né? Eu levei até o... Guilherme, né? Que é filho de Mazé, que é um bom artista de Jatobá, muito, muito bom, mas ele ainda não está naquele pico, foi um ano, mas não quis mais ir o outro, né? E assim vai, aí eu participava da Agri Nordeste todo ano, mas por essa questão mesmo, porque é a demanda, você começa a participar de feiras, eu já começo a conquistar outro lojista, aí não dá para atender tudo, não. Aí você fica, aí eu parei mais por aí. Hoje eu vou duas vezes para Recife, para esses eventos, e deixei a Agri Nordeste e ter um convite para Minas, mas a logística não dá, né? Eu ando com minhas pernas, com minha história, não depende da Secretaria de Cultura, aí carro para Minas, bicho eu recebi um convite agora para Minas, outro para São Paulo, mas não posso ir para a questão de levar a minha mercadoria, né? É, não é complicado mesmo. Ô, Cicinho, eu chamo Cicinho, né, por amizade que a gente tem, né, mas é o artesão Cícero Rodrigues, né? Alguns amigos, né, seus, e nossos, né, também, sabendo que a gente ia fazer esse trabalho, né, mostrar sua arte, mostrar a sua, o seu trabalho, sentindo o sentimento deles, né? Então, vamos ouvir a primeira mensagem? Oi, Néstor, tudo bem? Rapaz, falar do Cicinho, né, como eu conheço, é até difícil, nos conhecemos desde criança, desde criança que nós somos amigos, então é uma amizade que estende há décadas, já vi Cicinho exercendo diversas profissões, agitando de pedreiro, ela é de cesta, carpinteiro, fabricante de embutidos, dono de mercadinho, vigilante, e finalmente, depois dos 30 anos, aí que se encontra com essa profissão, com essa arte, que é ser artesão. Então, durante todo esse tempo, a nossa amizade só fez aumentar. para mim é como se fosse um irmão, né? Então, parabéns por essa entrevista, e Cicinho, e Néstor, que vocês continuem em frente. Aldo, rapaz, Aldo é meu irmão, amigo e irmão de, vamos dizer aí, quase de infância, né? A gente foi criado lá em Jatobá, juntos, e sempre me deu força, deu apoio lá em Jatobá. O professor Aldo é um irmãozão, ele, eu estou aqui hoje também, deu muito apoio, quando ele veio para cá, para Petrolina, primeiro do que eu, e eu só tenho a agradecer a Aldo, a Aldo a gente é, até despeço a comentário, porque a gente, quando pode, está sempre junto, sempre conversando, sempre debatendo alguma coisa, e ele foi uma das pessoas que me apoiou bastante no início da minha carreira. Deu apoio na hora certa. Na hora certa. Muito bem. Olá, querido amigo Cicinho, que alegria, que honra, poder falar sobre você, né? Esse homem tão bondoso, generoso, tão amigo, além de um exímio, artista, né? Você é um jatobaense, que precisou bater asas, né? Foi da Petrolina, e, de certa forma, foi aí, nessa cidade, realmente, que lhe abriu portas, e lhe deu as oportunidades que você precisava para mostrar ao nosso Estado e ao país o quanto, o quanto você é capaz, o quanto as suas mãos são mágicas, né? Através delas, você revive, revive as coisas mais belas e mais encantadas do nosso sertão, né? Então, parabéns, é mesmo, é parabenizá-lo quanto figura humana, enquanto profissional, dizer que eu, enquanto jatobaense, né? Só tenho a me orgulhar e que você possa continuar sempre com essa força, com essa criatividade, mostrando a sua arte e orgulhando a nossa terra, o nosso sertão. Cheiro bem grande, estamos juntos, sempre. Regina, muito obrigado, viu? Obrigado pelo apoio, pela força, você é uma pessoa que tem sempre me apoiado aí, nas redes sociais, quando a gente pode conversar também. Muito obrigado. Bom dia, amigos. Eu estou aqui com uma satisfação imensa, né? Porque fui realmente convidado a falar de um grande amigo, o Cícero, que eu costumamente chamo de Cicinho, um cara que, para mim, é um artista ímpar, né? Que se eu tivesse a condição e o poder de colocá-lo ali na ala dos mestres, quando inicia aquele momento tão maravilhoso para a gente, artista do Afenearte, né? Eu o colocaria ali na frente, porque, diante da criatividade dele, diante de tudo que ele desenvolve, né? Através da dedicação e do dom que ele recebeu de Deus para exercer essa profissão maravilhosa. E eu conheci o Cicinho em 2016, quando fui Afenearte e chegando lá, vi uma peça dele, ele estava no instante do Sebrae, se eu não me engano, vi uma peça dele que foi a peça do Reginaldo Ross, né? Sentado numa mesa de bar e aí conversando com ele, ele disse que tinha olhado para o tronco de árvore e viu que dali estava lá o Reginaldo Ross. Então, ele simplesmente pegou aquele tronco e começou a esculpir, né? E aí foi tirando justamente o Reginaldo Ross de dentro daquele tronco onde ele tinha enxergado a pessoa do Reginaldo. Um grande artista pernambucano, o qual ele fez uma excelente representação, né? E o Fonato Cicinho, assim, eu digo sempre a ele quando a gente está junto que eu queria morar perto dele para poder aprender, né? Tudo o que ele tem de bom, de conhecimento, que eu pudesse também ali estar aprendendo com ele. Então, para mim, é um mestre e eu considero também o meu mestre, o Cicinho e falo dele com bastante alegria, com bastante satisfação porque é um cara de resistência, né? Quando se trata de arte e a gente vê a luta que ele passa para poder chegar até aqui, para estar mostrando o trabalho dele aqui em Recife, na Peneate, saindo de Petrolina com todas as suas artes para cá e é um cara de resiliência, né? Um cara resiliente, um cara batalhador, resistente, resistente no sentido da resistência da arte mesmo, porque você viver da arte realmente não é fácil e o Cicinho, ele tem passado tudo isso para a gente e para mim é um prazer imenso conhecer o Cicinho e conviver com ele em alguns momentos onde nós estamos juntos mostrando o nosso trabalho. É o que eu tenho a falar do nosso amigo Cicinho. Fica aí um grande abraço. Peço a vocês que sigam aí o canal do nosso amigo do Estor também que está fazendo todo esse trabalho aí de reportagem, falando dos arquivos, da cultura. E um grande abraço para todos. Valeu, Vicentão. Você é um cara que a gente se inspira, né? Obrigado aí pelo apoio, pelas palavras. A gente é um cara que se inspira muito. A gente está sempre conversando quando está em Recife. A gente tem a mesma fé, a mesma alegria e a mesma disposição para trabalhar, para produzir e mostrar o nosso trabalho aí ao mundo. Obrigado, Vicente. Meu irmão, muito obrigado. Bom dia, sou a professora Gerrani da cidade de Jatobá, Pernambuco. Venho aqui homenagear o artista Cicinho de Petrolina que saiu da nossa cidade há vários alunos e como desde o início quando eu vi as peças de Cicinho lá no Jatobá eu sempre disse a ele você vai ser um grande artista e foi concretizado. Por onde ele passou e passa ele deixa as suas obras de arte na sua marca registrada e aqui eu venho homenagear no quadro e modulando histórias eu estou fazendo essa pequena homenagem para ele e que Deus o abençoe a cada vez mais muita saúde para ele muita paz e muitos sonhos que cada vez mais que ele pegue aquele palhaço de madeira ele pense em uma coisa bonita e ele faça essa coisa bonita chamada de arte. Então aqui eu deixo a minha pequena homenagem de um artista Cicinho que só tem o sucesso na vida dele com o Ferreira ele só vai ter sucesso como ele já tem e futuramente mais ainda que Deus o abençoe e continue sonhando e fazendo essas homenagens aí essa espécie de arte que você faz que a gente encontra em Recife fora do Brasil e no Brasil todo por onde ele passa ele é só sucesso o que eu falei a ele há muitos anos atrás Deus concretizou então um grande abraço e sucesso Cicinho você merece você é um artista você nasceu para isso e o parabéns em homenagem à professora Gerana abraço Gerana mais uma vez obrigado pelo apoio você é uma pessoa que sempre me apoiou mesmo quando eu estava lá e agora distante mas sempre teve aquele apoio nós tivemos eu costumo dizer isso você foi a primeira divulgadora da minha arte obrigado Gerana um abraço meu nome é Loísa Nena tenho 5 aninhos e eu sou a letra do artesão Cícero Rodrigues que faz essas peças meu avô é verdadeiro artista te amo vovô Olá meu nome é Cássio eu sou filho de Cícero Rodrigues e quero dizer que é uma honra estar gravando esse vídeo para estar falando dessa pessoa maravilhosa meu pai que além de um pai maravilhoso é um grande artista como vocês sabem um grande artesão e é uma maravilha estar falando dele aqui e fazer parte dessa história junto com ele sendo ajudando ele indo para a feira enfim a Fene Arte e lá você vê que como é o trabalho é gratificante e magnífico porque as pessoas já olham e falam Cícero Rodrigues está ali naquele estande eu tenho que estar lá e não sobra uma peça tudo vende além disso mas o reconhecimento que é mais gratificante do que qualquer dinheiro enfim e eu agradeço a Deus por isso agradeço a Deus por ter dado esse dom a ele de ser autodidata que veio eu acredito muito em dons acredito que Deus dá o dom sim e temos só o que aprimorar e o dom que veio lá atrás com meu avô é Antônio Rodrigues que fazia mamulengo e ele passou esse dom essa arte para os filhos para os filhos que gostam de fazer que gostam de esculpir e é sempre uma grande honra é uma felicidade imensa fazer parte e dizer que é muito gratificante você trabalhar com aquele que você ama mesmo independente do que as pessoas pensam enfim isso não é uma convicção é o que você é você trabalhar com aquele que você tem gosto que você ama é muito gratificante e temos só agradecer a Deus por isso tenho um grande orgulho assim fico muito feliz agradeço a Deus sempre e é isso obrigado Oi meu nome é Sandra sou esposa de Cícero Rodrigues o que eu tenho que falar dele é o que eu tenho muito orgulho dele por ele ser uma boa pessoa um bom esposo um bom avô um bom pai em tudo e peço a Deus todo dia que dê muita saúde a ele que ele possa continuar fazendo o seu trabalho que ele tanto ama Deus deu esse dom a ele e as primeiras peças que ele começou a fazer foi essa daqui que ele disse que é ele e eu esses bonecos aqui e a gente tem guardado até hoje essa lembrança aqui e que Deus dê muita saúde que ele possa continuar fazendo fazendo as artes dele e também agradeço muito a Deus por ele ser pelas peças dele serem reconhecidas como aqui no Brasil fora do Brasil e também agradeço a Deus por as pessoas gostarem muito do trabalho dele e ele fica muito feliz por estar trabalhando uma coisa que ele ama muito fazer e esse dom já vem desde criança desde o tempo que ele via o pai dele fazendo aquele boneco então ele pegou amor e gosto e eu agradeço por tudo mesmo que Deus abençoe cada um e a gente nós agradecemos a Deus pela vida dele e que nós amamos muito ele essa aí eu agradeço de coração a pessoa que está comigo e que acreditou em mim sempre muito obrigado por todas as palavras que você concedeu mas aí é que eu tenho só agradecer a Deus por ser uma pessoa que eu pego num fecho de lenha de um lado e ela pega do outro que teve coragem de vir para aqui para essa cidade sem a gente ter família sem nada e e acreditar que a gente ia viver e estamos vivendo aí ia dar certo ia dar certo graças a Deus viver desses galhos de pau é isso aí eu queria saber Cicinho o que você achou você contar aí o que você sentiu desse documentário que a gente acabou de fazer mas eu mesmo da minha parte eu senti uma coisa foi boa muito bom mesmo sabe isso aqui para mim só só tendo a crescer cada vez mais cada vez mais que divulga um trabalho bem feito está vendo aqui o profissionalismo do trabalho cada vez mais importante para a gente e para a gente que divulga o trabalho que vive com a nossa imagem que vive com o nosso trabalho divulgado e hoje nas redes sociais para mim foi bom demais eu achei muito muito importante então vamos curtir comentar, compartilhar e vamos se inscrever no canal Cicinho mas ela é conhecida como artesão Cicero Rodrigues é saudável é saudável tchau 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 tchau